Olá, eu sou Cláudio Lorenzo, sou professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília e juntamente com Mariana Sayago, Mestra em Bioética pelo nosso programa, queremos convidar vocês a ler o nosso artigo O Acesso Global e Brasileiro ao Tratamento da Hemofilia, Reflexões da Bioética Crítica sobre Exclusão em Saúde. O que nós fizemos é que nós tomamos os dados do relatório anual global da Federação Mundial de Hemofilia e junto com outros documentos analisamos também as questões de disparidades internas no Brasil. Nós utilizamos para isso o indicador preconizado pela federação, que é o índice per capita de uso de fator de coagulação por ano entre os países. E um elemento que eles mostram nesse indicador é que quando ele é no valor de uma unidade internacional por ano per capita, isso está invariavelmente relacionado à morte precoce e a lesões incapacitantes. E são necessários três unidades internacionais per capita ano para que o indivíduo tenha uma prevenção dessas lesões incapacitantes e uma qualidade de vida próxima à de alguém sem hemofilia. Nós utilizamos como referencial teórico para a nossa análise bioética a bioética crítica, que é um modelo teórico que vem sendo desenvolvido nos últimos dez anos na Universidade de Brasília e que faz uma articulação entre a teoria crítica da Escola de Frankfurt e os estudos de colonialidade. Nós demonstramos, que isso é muito interessante, que o alto custo do tratamento profilático em hemofilia é resultado de um oligopólio formado por 12 empresas que estão em apenas nove países e que praticam os preços livremente. Nós encontramos disparidades da ordem, por exemplo, de uma comparação que se você observar os países da Europa, nós encontramos seis unidades internacionais per capita ano, enquanto nos países mais pobres da África e do Caribe chega a quatro centésimos de unidade per capita ano. O Brasil se localiza numa situação intermediária alta, no geral, com 3,7 unidades internacionais per capita ano, mas com grandes iniquidades internas. Então, por exemplo, enquanto no Distrito Federal esse índice é de 7,22 unidades internacionais per capita ano, no estado de Rondônia ele é de 0,21 unidades internacionais. Quando nós aplicamos os nossos parâmetros analíticos da bioética crítica, o que a gente encontra é, primeiro, uma dominação clara dos países sobre as chamadas forças produtivas que têm muito a ver com a produção científica. Então, os materiais, equipamentos e matérias-primas, as ideias, que são as próprias ideias científicas e também as ideias que criam as normas, por exemplo, de prática de preço e que, nesse caso, a liberdade de preço relacionada à propriedade intelectual de medicamentos salvadores da vida estão mantidos. Outro controle de força importante é o controle das instituições. E aí nós temos as universidades, as próprias indústrias e a influência grande desses países sobre os organismos internacionais não governamentais. Então, nós propomos, a partir dessa análise, uma produção científica comprometida com o direito à saúde e pressões sociais para que possamos conseguir normativas de desenvolvimento e de distribuição de tecnologias em saúde que cumpram esse direito fundamental. Muito obrigado. Espero que vocês tenham uma boa leitura.